Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aí pro canal, né? Hoje são 20 de outubro e é meu aniversário. Gente, é isso mesmo pessoal. Então eu vim compartilhar esse momento aí especial, né? 4.5 aí, né gente? Mas graças a Deus, muito bem vividos, né? E também de visual novo, né gente? Olha o cabelo curtinho aqui, ó. Cortei meu cabelo na sexta passada. Foi na sexta-feira que eu cortei meu cabelo, né? E esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando com ele curto, né gente? Agora são exatamente sete e meia da noite, tá? E eu não ia fazer nada hoje não, gente. Eu ia deixar pra fazer no sábado, à noite, umas comidinhas, né? E chamar as cunhadas, as irmãs. Mas meu marido decidiu, como um amigo dele, um amigo nosso vai vir aqui em casa, aí ele decidiu, já tinha uma hora aí comprar, né? Comprar um bolo e eu vou tá mostrando aí pra vocês. Inclusive, eu já tinha até feito o topo do bolo pra sábado. Mas aí antecipou, ele achou melhor fazer o mesmo dia. Tá chuvoso o dia por aqui, a noite por aqui, né gente? Tá chovendo. Mas, vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês. Mas eu já quero te convidar a se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, tá? Compartilhar o canal aí, tá gente? Com os amigos. Não deixa de compartilhar. E não deixa de deixar seu like também, que isso ajuda muito o crescimento do canal. Logo em breve, gente, vai vir uma playlist aí de Natal, né? De Almoço Faça Você Mesmo. E mostrando a minha decoração de Natal aí pra vocês, tá bom? O que que eu vou utilizar, montar a minha guirlanda aí com vocês. Mas não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Ative o sininho em todas, a opção lá, todas. Que aí você será lembrado quando o vídeo for pro canal, tá bom gente? Então, fica aí comigo. Mais um vídeo, né gente? E o que eu puder gravar aqui, eu vou gravar. Se não, no dia seguinte, tá bom? Aqui pessoal, fiz uma coisa bem simplesinha. Ele trouxe esse bolo aqui, né? Ele comprou numa casa de doces lá. Ele é, eu acho que abacaxi com coco. Que ele falou. Eu acho, né? Olha aqui o topo que eu já tinha feito, né? Eu tinha feito no... No dia que eu fui cortar cabelo, aí eu fui lá na loja e fiz. Aí tinha comprado a velinha. Aí ficou bem legal. Aqui tem uns salgadinhos também que ele trouxe de lá, né? Aí eu coloquei aqui os copos, pratinho com colher e garfo. E fiz um cachorro quente. Gente, eu gosto de fazer o cachorro quente assim, grande. Aqui a salsinha está na metade. Mas sempre eu faço ele inteiro. Mas aí eu cortei na metade que o pãozinho ele é menor hoje, ó. Então assim, e refrigerante está na geladeira, né? Mas ficou assim, uma coisa simplesinha mesmo. Só pra não passar em branco. Eu tô só aguardando meus amigos e vizinhos, né? Que eles moram aqui na frente, mas a minha amiga ainda não chegou. E ficou assim, gente, ó. Eu amei o bolo, né, gente? Pra não passar em branco. Aí que eu mantive meu centro de mesa ali. E é isso aí. Parabéns pra você, nossa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nossa data querida. Muitas felicidades. Oi, gente. Oi, gente. Outro dia por aqui, né? Vocês viram aí que eu deixei um pouquinho dos meus parabéns. Só quem veio na minha casa, esses meus amigos, que a gente tá em contato direto. Sempre tá junto, entendeu? E vieram eles, né? O casal e os seus dois filhos. Eles moram em frente à minha casa, gente. Então assim, são meus vizinhos e são bons amigos, né? Todo ano, não tem jeito. Todo ano eles sempre estão aqui, né? Graças a Deus que a gente tem amigos assim, né? Ó, gente, mas ontem foi comédia. Foi muito engraçado na hora dos parabéns. Eu tive que cortar o vídeo aí por causa das crianças, né? Mas eu falei pra ela que se jogar no YouTube aí vai bombar. Porque os filhos dela eu chamei o menorzinho pra vir apagar a vela pra mim, né? Eu falei assim, apaga a vela. Chamei ele, Matheus, brincar apagar a vela. E isso, quando era a hora de apagar a vela, o maior, o Henrico, segurou ele pra ele não pagar. Não, não é você que tá aniversariando, senão você vai fazer 45 anos. Aí começaram a brigar porque ele queria apagar e o outro não deixava. Gente, mas eles brigaram. E o meu sobrinho acabou filmando a briga dos dois pra apagar a vela. Ó, gente, foi uma comédia isso. Mas eu ri tanto. Muito engraçado. E ela trouxe um presentinho pra mim. Eu vou estar compartilhando aí com vocês, né, gente? Aqui, ó. Ela comprou aqui da Metal Nobre, né? É uma loja que vende joias, semi-joias, né? E ela trouxe aqui umas semi-joias pra mim. Ó, que linda. Foi muito bom, gente. Foi rapidinho, né, o encontro, né? Mas foi pra não passar em branco, entendeu? E olha aqui, gente, que ela me deu. São peças lindas, né? São semi-joias. Aqui tá o certifício. Muito bonito, ó. Né? Muito lindo, tá bom? E eles são pessoas maravilhosas, tá, gente? Eu não aguentei, não. A brincadeira de ontem, gente, foi muito comédia. Os dois. Muito comédia. Pena que eu não posso dividir isso com vocês. Gente, ontem choveu da hora que amanheceu o dia até a hora que finou o dia, gente. Choveu o dia inteiro. Foi o dia inteiro de chuva, gente. Hoje amanheceu já mais, o céu mais aberto, mais clarinho, né? E, gente, já trabalhei também, né? Graças a Deus eu tava com muita gente aí pra tá ligando. Mas eu já concluí meu trabalho. Vou fazer, ainda vou fazer almoço. Eu vou pegar... Agora eu vou limpar, vou lavar a louça, organizar um pouco a casa, né, gente? Porque eu tô preparando aí, gente, a playlist de Natal, né? Então, assim, tem coisas que a gente tá... Eu tô com uma turbulência só pra gravar isso e muito ansiosa pra gravar e dividir com vocês aí, né? Como vai ser minha decoração, o tema, o cor que eu escolhi. Eu quero tá compartilhando isso com vocês, né? Mas eu tô precisando ainda de alguns itens, né? Que eu tô... Eu tenho uma caixa, aquela minha caixa de bagunça de artesanato, né? Tô procurando. Então, assim, como ontem foi um dia muito preguiçoso, gente, muita chuva. E eu estava de folga, né? Que a gente tem a folga de aniversário, né? E aproveitei pra tá... Arrumei, né? Montei mentalmente, assim, minha guirlanda, o que eu quero, né? Não tem algumas coisas. Mas é isso, né? Eu quero tá compartilhando aí com vocês. Ah, gente, lembrando. Eu tô com um problema, meu computador, um queimou, né? Então, um tem o PT mesmo, né? Não tem mais jeito. Que era o que eu editava o vídeo. Agora eu tô em um outro. Só que tá muito ruim pra editar, gente. Porque é muito antigo ele. E o que que acontece? A fala não acompanha o vídeo. Então, quando eu quero cortar, eu tenho que cortar. Prestar atenção na fala. Cortar a fala onde eu quero, né? Pra editar, na hora da edição. E depois, ver se no vídeo... Eu vou ali na leitura labial pra ver se dá pra eu cortar. Mas tá muito difícil, né? Já tem uns dois vídeos aí que eu editei, assim, nesse computador. Mas tá muito difícil pra mim. Tá muito difícil. Aí eu tô tentando editar pelo celular, né, gente? Que eu tenho muita dificuldade de editar pelo celular. Mas, assim, qualquer erro, assim, esses transtornos que tá difícil mesmo, gente. Não tá a música onde entra, onde para. Aí a voz sempre tá mais avançada do que o vídeo, né? Do que as imagens. Então, tá ficando muito difícil pra editar. Mas, bola pra frente. Eu tô tentando aos poucos, né? Tô tentando ver se eu consigo aí no celular. Tá bom, gente? Então, é isso. Vamos ver o que que vai render aí pra essa tardinha, noite, né? Pro final do dia. Aí eu vou tá compartilhando aí com vocês. Tá bom? Então, vamos que vamos. E olha aqui, gente, o resultado pós-festa. Ontem à noite eu não libei nada, não fiz nada. Só fiz café hoje de manhã pro meu marido, né? Tô esquentando aqui já o almoço do meu filho. Tô cozinhando um grão de bico pra eu fazer uma salada pra mim. Aí eu tenho que tirar um monte de lixo, jogar fora. Lavar essas louças aqui, gente. Que... Olha aqui, gente. Deixa eu dar uma dica de molho pra vocês. Gente, eu comprei esse molho da Billy Jack, né? Ele tem 200 gramas. Esse molho é muito bom, gente. Ele lembra muito o molho do McDonald's. É perfeito. E igualzinho, tá? Então, assim, quem gosta de lanche, eu comprei pra experimentar. Comprei na sexta, gente. E olha, 200 gramas aqui em casa somos três. Foi no outro dia, acabou. Aí a minha amiga até... Eu comprei no atacadão, né? A minha amiga tá até querendo que eu compre pra levar pra ela, né? Que eu falei que é muito bom e ela quer experimentar. Eu falei assim, nossa, é igualzinho o lanche do McDonald's. O molho do McDonald's. É perfeito. Compre aí. E quem experimentar, coloca aí nos comentários pra mim. O que que achou do molho. E ontem eu dei um pouco pra minha amiga, que veio aqui, pra ela experimentar. Ela falou, nossa, Dalila, eu vou querer comprar. É idêntico ao McDonald's. Muito bom, tá, gente? Tanto é que acabou logo. Muito bom. Aí a dica aí, tá? Vou até jogar fora ali. Eu guardei pra mostrar pra ela, né? Tinha um pouquinho só. É, gente. Então, aqui, ó. Vamos lavar essa louça, né? Não sei se eu vou filmar aqui pra vocês. Mas eu vou estar adiantando esse processo aqui, tá bom? E aqui, gente. Olha aqui, ó. Um spoilerzinho aqui, ó. Da minhas coisas de Natal. Isso é o que eu vou utilizar. Algumas coisas, né? A árvore tá ali. Olha aqui, só. Um spoilerzinho, ó. Do que eu vou... Essa aqui é uma fita, um laço, né? Então, vai ter várias dicas bacanas aí no canal, tá, gente? Na playlist de Natal, tá bom? Pessoal, dei uma faxina aqui na cozinha, né? Lavei aqui o chão, ó. Que eu fiz uma fritura. O frango frito, né? Então, já joguei água aqui, ó. Com detergente. Já... Isso aí, meu marido tá trabalhando, tá, gente? Tô secando aqui. Passei álcool em todo o porcelanato aqui da parede, gente. E tô secando, gente. Tô dando faxina na casa aos poucos, né? Porque eu tenho que trabalhar também. Então, tem que ser sempre aos pouquinhos mesmo, tá bom? Aí, olha aqui, ó. Tô secando agora. Geralmente, eu seco com pano com álcool. Porque o porcelanato, gente, a dica é ter um pouquinho de álcool pra poder absorver a água e deixar ele bem limpinho. Tá bom? Então, vamos concluir aqui, ó. Aqui ainda tem mais as loucinhas do almoço. Aqui é a água que eu tava jogando. Mais as loucinhas do almoço, ó. Bem pouquinho. O fogão, gente, sujou de gordura. Limpei ontem à noite. Mas sujou aqui, ó. Vou passar um detergente nele. Pessoal, limpei aqui tudo a cozinha. Joguei água. Joguei detergente. Quase não mostrei pra vocês que era pra adiantar. Que tava muito gordurosa, né? Então, passei um pano com álcool pra secar. Coloquei os paninhos. Esses panos, eu já tinha... Essas passadeiras, eu já tinha lavado ela. Lavei até a porta, gente. Todinha com sabão pra tirar a gordura. Com detergente, né? Com detergente. Joguei água nela. Todinha, ó. Lavei aqui, ó. Ficou bem limpinha. Aqui atrás. Ó. Lavei tudinho, gente. Pra tirar a gordura da cozinha. Da cozinha pequena. E os revestimentos aqui da parede. Eu passei um paninho com álcool. Como vocês viram aí. Só foi álcool mesmo, tá, gente? Que eu utilizo. Pra tentar limpar, tirar a gordura que fica, gente. Aqui atrás, gente. Como o dia choveu muito no dia do meu aniversário aí. Né? Choveu muito mesmo. E aqui, eu ainda não tenho... Lá em cima... Aqui eu tenho calha, gente. Mas lá em cima eu não tenho calha ainda. Em cima... Na parte de cima da minha casa. Né? Que tá faltando a calha. E aí, então, molha. Só que aqui, não molha. Que ele vai... Escorre pelo forro e cai ali na beirada. Aí molhou tudo, gente. Aqui, durante a noite. Aí eu lavei aqui o chão também. Trouxe as águas de lá. Lavei. Joguei os lixos fora. Lavei aqui, ó. Meu tapete da sala também. Falta eu tirar ainda. Aí cortina, gente. Pra fazer aquela faxina, né? Ali eu deixei a mangueira. Algumas... Ali, gente, não tem jeito. Eu tento arrumar, mas não tem jeito. E essa mangueira lá já tá toda quebrada. Que tá difícil até de enrolar ela, ó. Subi aqui com a caixa desse ventilador. Olha aqui, ó. Como fica escorrendo a água, ó. Tá vendo? Aí bate ali na pedra que eu deixo a minha báscula aberta. Não sei se vai dar pra vocês enxergarem. Bate na pedra a água e vem pra dentro de casa. Entendeu? Aí, mas não escoa a água aqui. Não escorre aqui, não. Escorre ali. É tudo por ali. Porque como é caído, né? Tem essa caída. Aí desce e fica ali. Aí aqui eu já deixei... Isso aqui é roupa ainda pra lavar. O lençol. Que eu forrei o sofá, né? Aqui são uns paninhos de chão, gente. Porque como tá ocupado ali o varal. E é isso, gente. Claro que já vai, ó. Cisquinhos ali, ó. Que a gente vai sujando. Porque eu lavei todas as verduras, as frutas, né? Lavei tudo pra colocar na geladeira, gente. Mas eu preciso organizar a minha geladeira. E minha dispensa ali. Que eu só enfiei as coisas. Mas eu vou deixar pra um outro... Pra um outro dia. Porque eu já tô cansada mesmo. Tá bom, gente? Aí eu aproveitei, pessoal. Limpei logo aqui o meu banheiro também, ó. Lavei tudinho. Aquela sacola pra eu ajeitar direitinho ali no cesto, né? Aí lavei, ele limpei. Ele tava bem suja, né? Eu tenho que tirar um dia pra organizar isso aqui, né? Esse meio eu tô usando esse álcool aqui. De lavanda, ó, gente. Mas eu preferi... Ele é gostosinho. Mas eu preferi o de eucalipto. Eu acho que deixa mais cheirinho de limpeza do que eucalipto. Mas é muito bom. Tô limpando mais que um álcool agora, casa. Esse álcool é o normal, tá? Não é o 70, não. E por aqui, gente, né? Meu filho já desceu. Ficou ali. Tem que botar fresquinho, né? Manta aqui. Isso aqui é uma mantinha. Que eu coloco aqui pra forrar, gente. O sofá. Falta só um vênis ali. Guardar aquele... Aquela coxa. Porque aqui na sala faz muito frio. Ah, pessoal. Aí eu ganhei... Minha irmã mandou também pra mim esse batonzinho aqui, ó. Minha irmã mandou também pra mim, ó. Esse batom da Eudora. Eudora Glam. É um mate. Deixa eu ver aqui. Eu já passei ele. Eu gostei dele, ó. Ela me deu de presente também. Ó. Ele tem uma cor bem bonita. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Pera aí. Aqui, ó. Mais ou menos a cor dele, ó. Mas eu gostei muito dele. Ele tem uma boa fixação também. Muito bom. Então, esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Já tô aqui sentadinha só pra me despedir de vocês, né? Porque o serviço continua, né, gente? Aí eu vou ter que fazer a janta, né? Agora. Mas eu quero agradecer demais vocês. A cada um de vocês, gente. Por ter ficado comigo até o final do vídeo, tá bom? Então, um super beijo. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau.